Oi, pessoal, aqui é o Regis Bonadil. Meu Deus! Olá, pessoal, isso é o Zadaro Meita, da Popload Radio. Eu sou o Renan Guerra, do Screen and Yell. E eu sou o Nick Silva, do Monkey Buzz. E no programa de hoje, é importante ouvir os clássicos? Sim! Mas falando sério mesmo, a gente vai discutir o quão importante é ouvir os clássicos, quem dita o que é e o que não é relevante dentro desse universo musical cada vez mais amplo, e como essa percepção do que é clássico ou não vai mudando ao longo dos anos. Certinho, gente? Certíssimo! Mas antes, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM em tudo. A gente tá no Twitter, tá no Instagram. Vá lá, segue a gente que é super importante o seu like e a sua curtida. Segue também a gente na sua plataforma de streaming favorita, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, qualquer coisa podcast tem a gente ali. Então, segue a gente, ajuda a gente a crescer dentro dessas plataformas também. E se sobrar aquele dinheirinho gostoso no final do mês, que eu sei que sobra porque você é rico, você é milionário, você pode ajudar a gente. E a gente super recebe esse dinheiro com muito carinho e satisfação. E você tem direito ao quê? Participa do nosso grupo fechado para os madrinhos, tem acesso a programas lançados com muita antecedência. Essa semana rolou um clássicos do Alba, que os madrinhos já ouviram tem quase dois meses. Então, tem muita coisa lançada com antecedência. E você participa da gravação ao vivo aqui. Hoje estamos cheios de madrinhos. Vou começar por ela, que voltou Beatruzes, olha só, muito chique. Tem o Reynold Silva, tem o Lucas Ascensão, tem o Fabrício Neri, que é quase um podcaster aqui, que tá toda semana. Ele e o Jefferson Cosenesca, que é mais fácil não vir alguém no podcast do que eles. Eu acho que era isso que eu queria dizer, não sei se eu falei certo. Mas enfim, e é isso então. Vamos falar sobre música, gente? Bora! Meus queridos amigos, em agosto de 2018, quando esse mundo era o mundo mais simples, tempos mais simples, eu, meu amigo Nick Silva e nossa amiga falecida, Helô Cleaver, entramos em estúdio pela primeira vez para a gente gravar a primeira edição do programa. E o tema foi o que faz de um disco um clássico. Na época, assim, a gente conversou bastante sobre essa percepção do que é o que não é clássico. A gente chegou à conclusão de que o que faz um trabalho, uma obra clássica, são uma conjunção de diversos fatores. A temporalidade, o impacto desse artista em outros trabalhos futuros ou recentes, o quão seminal essa obra é, o quão transgressora essa obra é. Então, esse conceito de clássico, ele é muito subjetivo, ele é muito amplo e ele muda de acordo com essas regras da música, algumas mais subjetivas e outras não. Mas o que a gente quer discutir hoje aqui é o quão importante é ouvir essas obras ditas clássicas, o quanto isso é, de fato, essencial em um cenário onde a gente tem uma cultura cada vez mais diluída, onde o disco, de fato, vai perdendo espaço. A gente tem uma cultura muito mais de single, de mood, de ideias mais soltas. E aí a questão é discutir isso, assim, o que define esses clássicos, por que a gente tem que ouvir esses clássicos e por que é importante ou não isso. E aí eu queria entender de vocês, quando vocês começaram a ouvir música, como que foi essa relação ouvindo esses discos mais cabeçudos, mais difíceis, mais icônicos, como que foi pra vocês esta relaçãozinha? Eu acho que logo que eu comecei tinha essa coisa de você tem que ouvir determinadas coisas e aí naquela sanha meio adolescente eu ouvia e que eles falavam ai não, isso não é tão importante, alguém inventou isso, achei isso chato, nem gostei disso, ai nada a ver, nem liguei, não é bom. Tipo assim, foi meio assim que eu ouvi os Beatles, sabe, quando eu era adolescente. Tipo, I really don't care, não gostei, não quero saber desses homens, não acho interessante, não acho relevante. Mas eu acho isso muito positivo também, revendo hoje, quando a gente é adolescente é bom ter essa coisa meio… ouvir, mas depois falar mal, sabe, que a gente pode ter quando é adolescente. Mas eu ouvi algumas coisas. E aí outras coisas eu não ouvi, deixei pra depois e também foi bom. Você ouvia por influência de quem, você lembra? Eu acessava muito blog, muita coisa, e eu via muito em TV. E aí obviamente nesses blogs a gente sabe que a maioria deles eram escritos por homens. Então a grande parte das referências… Homens brancos, então a grande parte das referências vai vir de bandas de artistas brancos e de homens. E aí… Então demorou um tempo pra eu chegar em outras coisas que no início eu não ouvia tanto. E até entender a importância dessas outras coisas que talvez sejam ainda mais formativas pra mim. E ressignificar esse conceito de clássicos. É, porque uma das coisas mais formativas pra mim foi a Bjork, que eu descobri a partir da MTV. E era tipo, lembra que foi o especial da Luísa Micheleti, ela ficava explicando as coisas sobre a Bjork. E era um outro olhar, assim. Daí eu entrei em outras coisas, sabe? E você, minha amiga Isadora Amida, que sempre teve um pezinho no rock'n'roll aí. Como é que foi essa relação de ouvir essas coisas que alguém falava, isso aqui é essencial. Você que teve esse contato com a MTV, com pessoas da MTV, programadores, que falavam assim… Isso aqui é clássico, você tem que ouvir. Exato, amigo. Bom, voltando um pouco na saga, lá em Sorocaba, antes de chegar aqui na Alfonso Bovero. Eu comecei a ouvir… Eu não gostava. Achava, tipo… Ai, nossa, esse som é empoeirado. Cadê minhas guitarras modernas aqui? Que, na verdade, são empoeiradas, mas a gente só vai descobrir depois, né? Sim. Enfim, mas aí tinha vinil lá em casa. Eu achava meio chato algumas coisas. Algumas coisas eu gostava bastante, ali, da música brasileira. Gostava mais de faixas, assim. Não era, tipo, algo inteiro que eu achava legal, né? Sim. Fui descobrir isso depois, com o passar do tempo. Mas eu comecei muito a ouvir banda antiga por influência de artista. Comecei ali com a Árvore Genealógica dos Strokes, né? Fui ouvir Evolved Underground, fui ouvir The Clash. Daí, fui ouvir Police, porque eu gostava das músicas do Police que passavam na MTV. Então, aí, eu comecei a comprar CDs de bandas antigas, né? Um pouco mais clássicas ali. E aí, comecei, tipo, realmente. Daí, baixava algumas coisas, mas não muito discografia. Eu não tinha muito essa vontade de, tipo, ouvir, tipo, Black Sabbath, Black Zeppelin. Tipo, não, não ouvia nada. Tipo, fui ouvir isso muito tempo depois, assim, sabe? Antes, era bem focado nesses artistas que eram seminais pra artistas que eu gostava, assim. Comecei por aí. Sim. Você, meu amigo Nick Silva, que sempre... Já nasceu com 45 anos. Cara, é que meu primeiro contato, assim, com a música um pouco mais, sei lá, tipo, diferente, assim, foi o indie mesmo. Aí, a partir disso, eu voltei pra trás. E aí, eu tive, sei lá, uns dois, três anos que eu fiquei num vórtice de ouvir só coisa dos anos 60 e 70 e falar que só isso presta, assim, sabe? Tipo, o adolescente babaca. Então, era isso. Era só, tipo, ai, não, só Beatles é maravilhoso e o resto não presta, só The Hook. Eu não ia ser amigo do Nick da escola, viu? Nossa, eu era muito insuportável, assim. E aí, enfim, eu tive essa vivência, assim, de ficar ouvindo muito isso, dessa coisa do rock clássico, né? Tipo, que é só os rock branco ali do Inglaterra e Estados Unidos dos anos 60 e 70. E aí, saía pouca coisa disso, assim, e depois voltei pro indie, aí a vida voltou a tomar rumo, assim. Mas, eu não sei, eu gostei dessa época, assim, apesar de ser um chato do caralho, porque você tem contato com coisas que, tipo, você vai ver lá pra frente em outros artistas, assim, tipo... Eu acho que é muito isso, assim, de você pegar essa referência e falar, tipo, ok, talvez esses caras aqui não sejam tão inovativos, assim, quanto a gente pensa, sabe? Sei lá, tipo, um stroke. Sim. Quando eu ouvi ali, eu falei, caralho, esses caras aqui inventaram a música. Aí, você vai ouvir, tipo, o Mark Munson falar, é, ok, talvez eles não inventaram, eles só repaginaram o que já rolou, né? Tipo, e acho que isso é interessante. E nessas suas escutas, assim, pegando essas coisas mais antigas, você que foi mega roqueiro, você sentia, de fato, prazer ouvindo esses artistas, ou você sentia que você tava meio que cumprindo com uma função social de gostar de música, entendeu? Tipo, de... Boa pergunta. De ter um peso em cima disso, de, ah, eu preciso gostar porque me falaram que isso aqui é importante. Não, eu acho que não, acho que essa parte não. A parte babaquinha de ser, tipo, ah, não, eu só gosto disso, eu acho errada. Mas a parte de, tipo, curtir esses sons e, tipo, ver a importância deles pra além do, tipo, eu tenho ou não que gostar, isso, de fato, eu curtia, assim. Tipo, não era uma obrigação ficar ouvindo 27 mil vezes o disco dos Beatles, sabe? Tipo, eu realmente curtia. Eu acho muito louco como essa pressão que a gente tem de outras pessoas que também gostam de música e querem compartilhar o gosto delas com a gente, acaba meio que matando muitas das coisas que a gente poderia vir a gostar. Eu tenho uma experiência muito clara com o Milton Nascimento, assim, que a primeira vez que eu ouvi foi por indicação da minha professora de teatro. Só que eu não acho que eu tava preparado pra ouvir o Milton Nascimento naquela época, sabe? Eu tava num lance, é, Los Hermanos, Legião Urbana, tipo, pop rock, é, de uma coisa mais comercial possível. E aí você vê aquele, e aí ela me deu um DVD que era, tipo, é, Wagner Tiso e Milton Nascimento na Suécia, assim, só tocando piano e voz. Eu achei um porre, assim, eu achei horrível. Eu falei, cara, isso não é legal, eu não conseguia ver a beleza daquilo. E durante, sei lá, mais de dez anos eu reneguei Milton Nascimento, assim, as pessoas, hoje todo mundo sabe que eu gosto muito, só que o Milton Nascimento na minha vida é uma coisa muito recente, tipo, de 2014, que uma amiga minha, a Ione, que já gravou aqui, que ela falou assim, não, eu vou te mostrar um disco que eu acho que você vai gostar. E aí ela me botou um disco ao vivo do Milton Nascimento, que tinha uma pegada mais conceitual de coisas mais psicodélicas que eu gostava. E aí que eu fui voltar, e aí que eu fui pro Clube da Esquina, e aí eu fui pro Minas, pro Gerais, e pra todos os outros trabalhos dele, assim. Eu acho que a gente que escreve sobre música, trabalha com música, eu sinto que às vezes a gente é muito pressionado, ai, como assim você ainda não conhece, sabe? E eu acho que nessa ânsia de preciso conhecer isso, a gente acaba atravessando, rompendo o processo, sabe? De fato, a gente não tá preparado pra ouvir tudo aquilo que a gente recebe, né? Total. Sabe o que é interessante que você falou nessa sua experiência com o Milton? Também tem isso da questão que você trouxe no início, de quem define o que é ou não clássico. A gente vem de uma geração ali, que era uma geração, que os blogs estavam surgindo, mas era uma geração meio pós-bis, e eles tinham uma coisa muito negativa com a música brasileira, e especialmente com essa música dos anos 70, 80. Então tudo era meio mal visto, o próprio Caetano era mal visto. Pós-bis você tá dizendo a revista, né? Isso, a revista. Tá, só pro pessoal… É, quem não sabe a revista bis, foi uma revista importante nos anos 90, e ela era tipo… Tinha uma perspectiva meio específica dos jornalistas, vocês podem dar um Google e vocês vão entender. E aí, tinha um olhar muito específico pros clássicos, que te colocava assim, ah, isso não é moderno, isso não é interessante. E aí, às vezes, a gente chegava nesses artistas de MPB, por uma trilha de novela, assim. Total. E daí você ficava, ah, isso não é legal, não quero ouvir isso, sabe? E tipo, sei lá, eu conheci o clube da esquina inteiro, porque tocava o coração de estudante, Eu também, exatamente. E aí, quando eu fui ouvir, eu fui descobrir que, tipo, aquelas versões da novela nem eram as versões do disco, e que as versões do disco são uma loucura. Mas eu gostava, mas eu já gostava. Não, eu já amava também, mas assim… Eu me apaixonei com a trilha de… Você ainda, tipo, tinha uma coisa assim, ah, it's not too cool, porque tá na novela, sabe? Tipo, eu não posso gostar muito disso. E aí, você tinha um olhar que já era meio direcionado a ler essas coisas de um jeito assim, ah, não posso gostar disso. Ou só posso gostar do Caetano se for transa, porque… Eu, durante muitos anos, nosso querido Lúcio Ribeiro, ele pautou muito o meu gosto no sentido de renegar certos aspectos da música brasileira. Eu acho que hoje o pop-load passou por uma reformulação muito grande, de ter o top 50, de falar mais sobre música brasileira. Mas nos anos 2000, eu sinto que o Lúcio tinha uma visão muito mais focada nesse indie rock paulistano e que rompia um pouco com a MPB, a música brasileira de verdade, sabe? E eu acho que eu me sentia… eu era muito influenciável, assim, tipo, de me fingir de gostar de um disco, às vezes que eu não gostava, porque, putz, era o cara que era uma referência pra gente, sabe? Entendi, entendi. Mas eu acho que esse também era um rolê meio… é… pós-tribo, assim, que ainda existia um tanto, assim, tipo, ai não, eu sou indie rocker, sabe? Tipo, eu só gosto dessa banelinha. Sim, e eu acho que foi um momento da música que não foi frutífero em nenhum… Não, nenhum sentido. Nenhum sentido aqui, principalmente aqui na música brasileira. Todo mundo pode falar, ai, mas tem a música do não sei aonde, do não sei quem… Tá, gente, sim, mas tô dizendo… Não, era um momento em que, tipo, foram uns 10 anos aí, cara, de que a música legal e a música que, né, tipo, que tem ali alguma coisa, é a música de fora, é a música que é de download, é, tipo, é a música que casa melhor com alguns sons que estão rolando em outros países, então assim… Eu acho que nessa… no que o Nick falou também, dessa coisa das tribos, foi o que durante muitos anos me fez renegar a música pop. E assim, hoje eu olho pra música pop e eu falo assim, gente, tem obras aqui que são tão ou mais espetaculares, influentes e transformadoras, do que um monte de clássico bossa dos anos 70 de hard rock, sabe? Eu acho que isso também é um pouco do mundo como ele tava se ajeitando, assim, de… nascendo ali, tipo, blogs e sites, a mídia impressa, né, que ficava, tipo, sempre baseada em rock, na música branca, aquela coisa que a gente já discutiu muito aqui. Mas eu acho que é isso, assim, é isso que você falou. Agora, que já tem, né, alguns bons anos, a gente entendeu… É, acho que a gente consegue ter uma fluidez maior… É, é uns sete anos, assim, que tá bem legal, né, que a gente tá entendendo realmente tudo que tá funcionando, assim. Não, mas é isso, assim, de entender que não era sobre aquilo, aquilo era meio que um modelo, era um jeito que dava na época e que aquilo ali era também meio de… uma defesa do mercado, né, da indústria, assim. Era o jeito que eles conseguiam, tipo, pra poder vender também. Então, eu acho que também tem uma coisa de… Nessa época, muitas das pessoas que entraram na internet, elas vinham de mídias tradicionais. Exatamente. Esses blogs eram dessas pessoas. Só que aí foi interessante, porque também, a partir disso, se formou uma possibilidade de outras pessoas começarem a falar e escrever sobre música na internet. E isso é o que mudou nos últimos anos, e a gente vai ter blogs e pessoas com backgrounds muito diferentes escrevendo e existindo a partir disso. Eu acho que isso é interessante. É, muito da minha vontade de criar o site lá atrás, de trazer, de compartilhar a pirataria de um monte de artistas que eu tava ouvindo, era isso. Que eu não sentia que lendo o trabalho sujo, lendo o pop load, tava com todas as coisas que eu tava ouvindo, entendeu? Eu falei, não, então eu preciso compartilhar um pouco das coisas que eu tô gostando. Mas eu acho que é muito, assim, é muito palpável a gente, tipo, explicar. Essa galera vem de CD, de mediar, tipo, física, assim. A nossa não é física, não é palpável. Tipo, vinil, essa turma vem do vinil, de, tipo, de ter que pagar, de ter que ter aquilo, de ser meio que um momento. A gente não. A gente é, tipo, encher o pendrive ali, o MP3, o iPod. Então, assim, é uma coisa que nem… que a gente nem vê. Então, pra gente, é muito mais fácil tá tudo misturado e a gente entender a música de um outro jeito, assim. Não, essa, você falando, isso faz todo sentido. Porque você pensa, quando essas pessoas das gerações pré-interdete… Sim, sim. Você tinha que ter acesso a um clássico, você precisava ler. Tanto que na BIS, que é a mesma revista que você tem, tinha uma última página que eles indicavam clássicos. Você não tinha como comprar a discografia inteira de fulano. Exatamente. Você comprava um CD, que era aquele que a revista ia te indicar. Ia ser o quê? O transo do Caetano. Sim, sim. E aí, você comprava aquele, você ouvia aquele. Eu não, eu vim numa fase que já tinha torrents, eu baixava o torrents. Todos os álbuns do Caetano. Não gostei, próximo. Exato, próximo. E arrumava as tags e ficava escolhendo, ah, essa capa é bonita. Exatamente. Então, por isso que eu acho que, tipo assim, pra gente é muito dessa coisa que a gente fica… Ai, mas eu não preciso ouvir… Não, realmente, a gente não precisa ouvir os clássicos, né? Que as pessoas que vieram antes da gente… Então, o pessoal que a gente acompanhava, eu acho que é meio que… Era meio que uma obrigação, era meio que uma coisa que eles realmente precisavam fazer aquilo pra poder comunicar às pessoas que estavam vindo, pra falar, ó… Meio que existe uma discoteca básica aqui, pra vocês conseguirem ouvir coisas novas, meio que… Sabe assim, tipo… Sim. E pra gente, não era mais sobre isso. É o que o Renan falou, a gente baixava um milhão de coisas ali. E pode ser que o meu álbum clássico não seja o álbum clássico que tá no final da bis, né? Que ele seja mais impactante ou que ele converse muito mais com a gente, assim, com as coisas que a gente acha que esses álbuns influenciaram, ouvindo outros clássicos nossos, assim, que a gente escolheu. Mas é interessante como esse olhar que era colocado faz com que às vezes a gente fique com esse… já vai com essa negativa, né? Por exemplo, os Beatles eu só fui conseguir descobrir já com vinte e tantos anos, porque eu ficava, tipo… Ai, não quero esses homens, eu não ligo muito pra eles, não acho que eles são a coisa mais inventiva do mundo. Não continuo não achando que isso é uma coisa mais inventiva do mundo, como as revistas inventaram, mas acho interessante hoje em dia, gosto dos discos, acho muito maravilhoso. Mas, por exemplo, uma coisa que era… que eu poderia ter super ouvido com o Hanso também foram essas coisas de rock, assim, mais pesado. Tipo, o Black Sabbath, depois o Led Zeppelin, o Pink Floyd. Eu fui tudo ouvir depois. Eu também. Primeiro eu entrei numa fase, tipo assim, não quero saber desse rock, assim, não gostei, não quero. Não quero esse rock fedido aqui. Aí, quando eu entrei, eu adorei, tipo, o primeiro do Black Sabbath, quando eu ouvi o que eu falei… É ótimo! This is the moment! É muito confuso essa relação, porque assim, ao mesmo tempo que eu tinha uma dificuldade enorme de me relacionar com umas coisas, tipo, Cream, The Band… Isso nunca dialouiou, não era o tipo de linguagem que eu dialogava. Por outro lado, eu tinha um apreço enorme por Mutantes, por Secos e Molhados, as coisas do Chico. Então, essa relação de clássico, assim, o que era importante pra mim, ela oscilava muito, sabe? Então, tipo… Eu tinha um prazer enorme de ouvir Mutantes. Mutantes foi uma parte muito importante da minha adolescência. Eu ouvia e ficava surtando no meu quarto, no interior do Paraná, assim. E eu sentia tanto o apreço pelo som deles, quanto pelas coisas novas que eu tava sendo bombardeado. The Rapture, Strokes, assim. Então, é uma experiência de certa forma confusa quando a gente tá ainda em processo de formação. É que eu acho que aí também tem uma questão de maturidade, tipo… Sei lá, eu não vou conseguir ouvir um, sei lá, o Carole King, o Tapestry, com adolescente é um rolê. E quando eu vou ouvir, tipo, agora, é outra coisa, assim, tipo… Sabe, tem alguns discos, assim, que… Esse aí, da Carole King, bateu pra mim com vinte e tantos anos. Eu tinha escutado antes e falei… É. E daí, quando bateu, bateu certo. Tipo um Blue da Johnny Mitchell, assim, você vai relacionar quando você é adolescente com coisas, tipo, sei lá, pra você, logicamente, é importante, né? Você tá passando por tudo aquilo, aquela é a sua única vivência, aquilo é importante pra caralho, mas… Eu acho que com o tempo, com a maturidade, você consegue outras experiências que, tipo, deixam o disco ainda mais rico, assim. Eu acho que isso vale pra tudo. Pra tudo. Antes de… E pode fazer também pra coisas que a gente achava que eram muito geniais, não serem tão importantes assim. Sim, sim. Tipo, nesse processo de amadurecimento, né? Eu acho interessante também como, às vezes, por causa das referências que você descobre depois, um artista… Alguns artistas se tornam ainda mais geniais, porque você vê como eles conseguiram avançar a partir daquilo. Por causa da MTV, eu comecei a gostar de música por caminhos bem malucos, tipo Sonic Youth. Total! Que aí teve uma fase que eu fiquei completamente malucos neles e fui descobrir as coisas que inspiravam eles. Daí fui entrar em, tipo, Velvet Underground, Suicide, umas coisas malucas que eles adoravam. Sim. E é muito interessante como eles pegam. Você vê que, obviamente, só existe Sonic Youth porque existia um Velvet Underground. Mas você vê que eles fazem alguma coisa a partir daquilo, depois daquilo. E aí você fica… Caralho, eles são muito fodas. Porque eles pegam toda essa maluquice aqui e criam outra coisa ainda mais maluca, sabe? E eu acho que isso é interessante quando você ouve os clássicos por uma outra perspectiva, sabe? Daí você descobre que lá tem coisas também tão malucas quanto. E às vezes você escuta esses discos que você conhecia pelo single e você entra dentro do disco e você fica… Caralho, eles estavam fazendo isso em 50, 60, 70. E você fica… Nossa, é muito mais moderno do que metade das coisas, né? Só como antítese do que o Renan tinha falado agora há pouco também, dessa coisa de… Enfim, tem uma coisa também que existe que é colocar o artista num pináculo, onde ele é o, tipo, deus do Olimpo. E aí você vai ouvir e você fala, tipo, é, não. Sim. Só não, assim. E aí, tipo, acho que tem alguns discos, assim, que eu ouvia, eu adorava, sei lá, tipo, The Kinks da vida. Tipo, eu amava. Aí eu vou ouvir hoje em dia e falar, tipo, é só mais um rockinho daquela época, sabe? Tipo, depois que você ouve… E é curioso que falar isso pra algumas pessoas mais velhas, meu Deus, é um fim do mundo, é uma falta de respeito enorme, assim, tipo… Eu acho que isso é o legal da nossa geração, é que não é que a gente desrespeita os clássicos, mas é que a gente consegue balancear, entender que, assim, tem outras coisas também legais acontecendo aqui e vão acontecer daqui pra frente, sabe? Mas um exemplo que eu ia falar rapidinho, assim, só que agora que eu lembrei que é uma coisa que ninguém me falou, eu fui descobrir depois que o Julian era muito fã, mas uma coisa que eu peguei, assim, de início, que é uma coisa super clássica e foi realmente por eu ver, assim, e gostar de todos os singles, né, de todas as músicas que apareciam, é o Bob Marley. Que, tipo, é um cara que eu peguei, assim, desde sempre e aí eu fui atrás de ouvir os álbuns, eu tinha algumas músicas baixadas, tipo, não lembro se era coletânea e tal. E é legal também a gente ir meio que por estilo, né, por gênero, assim, você pegar, tipo, alguns clássicos porque você gosta do gênero, não porque alguém falou ou porque tá escrito no site, meio que de pesquisa, assim, mesmo. Com Beatles foi assim também comigo, quando eu tinha 16 anos, eu pedi pro pai da minha amiga emprestar, ele tinha a coleção toda, tipo, em CD, lá, aquelas, aquelas todas lá, Antology, todas aquelas coisas, ele é super fã. E aí também foi uma coisa legal, assim, porque os Beatles eu fui meio de, tipo, ah, não, eu tô me forçando a ouvir porque, tipo, é Beatles, né, todo mundo fala. E aí eu gostei, tipo, então foi gostoso também, assim. É, tipo, o primeiro que eu ouvi de Beatles foi aquela number one, aquela coletânea que tem umzinho, que, tipo, porra, é só hit, então a partir dali você já tem uma cara bem grande do que é a banda e aí você, tipo, vai vendo os discos e vai entendendo como foi crescendo e tal. É bom que vocês puxaram essa questão do gênero e de tentar achar uma linha de pensamento, um caminho nesse universo musical pra seguir, que eu quero trazer outra pergunta. A gente, em 2021, a gente vai completar praticamente um século de produção ininterrupta dentro da indústria, tanto de comercialização de singles e, e, posteriormente, discos é mais nos anos 40, mas de rádio, principalmente, era ali nos anos 20. Então, desse fortalecimento, desse surgimento de uma indústria musical. Então, são 100 anos de produção. Isso que eu tô desconsiderando, aquelas captações bizarras em cilindros de cera e coisas antigas. E aí eu pergunto, por onde começar nesse universo que é gigantesco de lançamento? Será que começar pelos clássicos é realmente importante? Será que isso não é um atraso? Qual que é o caminho certo? Se é que existe um caminho certo? Como que vocês interpretam isso? Eu gostei disso que a Isa falou, de pegar por gênero, assim. Às vezes, sei lá, eu gosto de R&B, que tá rolando hoje, assim. Sim. E aí eu falo, ah, quais são os clássicos do R&B, sei lá, dos anos 90, que é uma coisa, tipo, tá ali pra trás. Que não é tão, é, não é tão, mas não é tão longe, né? E aí eu vou ouvir aquilo, vou consumir, pô, gostei, quero mais. Pô, vou voltar pros anos 80, 70. É isso aí, você vai voltando, exato. Eu acho que vale a pena fazer essa viagem, até pra você ver, tipo, como a parada foi evoluindo, assim. Tipo, então fazer até o contrário, assim. Tipo, R&B, que tá rolando nos anos 60. Tá rolando nos anos 50. Eu quero saber e, tipo, a partir daí ver como ele, de fato, foi indo pra frente. Sim, mas eu acho que o mais fácil é como você falou, tipo, dos 90, assim, sabe? Não pega uma coisa tão distante de você. É, pode ser esquisito, né, tipo... É, pra você começar mesmo, realmente, se você não quer, né, olhar alguma lista de alguma mídia ou, sei lá, né, ou ouvir algum amigo te contando. Se for por você mesmo, que você quer ir, tipo, na boa, no seu tempo, acho que é isso. Talvez pegar um gênero e ir um pouco mais perto. Mas vai pesquisar com base no quê? No recomendado do Spotify? Porque aí é um outro dilema. Se a gente começa a pegar essas listas de clássicos... Não, não, não ia falar recomendado. Se a gente pegar, por exemplo, essas recomendações de clássicos do R&B dos anos 70, elas vão ser muito pautadas numa linguagem muito específica. De novo, volta nessas mesmas pessoas que pautavam as pessoas antigamente, entendeu? Como que a gente quebra um pouco dessa ordem? Tem umas coisas que eles me indicam boas, que às vezes até eu não sabia, dentro de discos. Ah, claro! Quando aparece, tipo, por gênero. Às vezes ele me indica algumas coisas, tipo, Dream Pop, umas coisas que eu deixei passar e ficaram. Mas são umas coisas esquisitas, porque o meu algoritmo já é meio esquisito. Então, eu não ia falar por algoritmo, assim, tipo, eu acho que talvez lê mesmo, assim, infelizmente, eu acho que não tem muito como fugir, assim, sabe? Ainda, né? Dos grandes veículos e tal, de tipo... Mas acho que é isso, se você tá procurando de alguma coisa que é mais específica, você não vai chegar... Só se você gosta, sei lá, tipo, de metal, e aí você ouve coisa de agora, e daí você vai chegar, sei lá, em metálica, e vai ouvir, sabe? Mas tô dizendo, sei lá, se você gosta de Dream Pop, aí você, tipo, vai... Claro que você vai chegar em Cocteau Twins, sabe assim? Tipo, é isso que eu tô querendo dizer. E não é uma pedra filosofal da... Só um comentário aqui, da nossa madrinha Beatruzes, ela falou assim, acho bom começar a pesquisar clássicos a partir das referências que os artistas que você gosta têm. É, eu fui assim. Na minha época, eu ia pelo Tumblr mesmo, hoje em dia tem o Spotify. Eu também concordo, eu acho que essa coisa da árvore genealógica pra mim... Melhor coisa. E às vezes não é nem da árvore genealógica, por exemplo, já falei milhões de vezes aqui que eu amo assistir What's in My Bag, da Ami, daquela loja de discos. Que as pessoas vão lá, elas selecionam, sei lá, cinco discos que elas gostam muito. Então, esse é um jeito. E que às vezes não tem nada a ver com o tipo de som que elas produzem, mas que me abre um portal pro mundo mágico. Inclusive de música brasileira, tem muita música brasileira que eu fui descobrir por conta de referência de discos gringos, que foram lançados na gringa. Saiu um bandcamp, saiu uma prensagem especial lá fora. Então, eu acho que essa relação dos músicos que a gente gosta facilita. É um trabalho jornalístico, a gente começou a ser jornalista fazendo isso, na real. Eu acho que é isso. Eu ia falar do mesmo coisa que a Beatriz comentou aqui, que pra mim foi muito isso. A partir dos artistas que eu gosto, que eles gostavam ou que eles citavam, eu ia pesquisando. Por exemplo, quando eu tava numa fase muito apaixonada pela Cat Power, aí eu tava ouvindo os discos que ela cantava algumas canções de outras pessoas. E aí, eu comecei a ir atrás dessas cantoras que ela amava muito. E que eu sabia que eram cantoras fundamentais, mas eu sempre ficava, tipo, não indo atrás delas. Que era, tipo, Nina Simone, Billie Holiday, Ella Fitzgerald. E aí, foi meio difícil, porque essas são cantoras, tipo… A Nina Simone até tem discos já fechadinhos, mas a Billie Holiday, por exemplo, não tem o conceito de disco. Muito mais single, né? É, e daí era meio difícil de achar, porque daí você não entende. Daí, hoje em dia, você tem aquelas caralhadas de coletânea. Tipo, a Ella Fitzgerald tem, tipo, milhões de coletâneas. Daí elas são divididas pelos estúdios que ela trabalhava, por época. Aí é super meio difícil, você fica meio perdido quando você começa. Aí você vai ver a coletânea tem 15 horas, e você fica, por onde eu começo aqui, Deus? Eu só… Essa mulher, a voz dela é maravilhosa, mas tem muita coisa. Aí eu fui descobrindo aos poucos, mas foi isso, testando e tentando entender. Mas, de todo modo, eu acho que é um caminho que tem que ser meio natural, assim. E aí pode ser que você vai chegar em clássicos que sejam clássicos pra você e pra esse artista que você gosta. Mas não necessariamente vai estar na lista da Pitfall. É, eu acho que uma coisa até legal do podcast é que toda semana a gente lança um clássicos VFSM. Só que não necessariamente são, tipo, grandes obras mega cultuadas. São obras que são transformadoras pra gente, pros convidados que a gente recebe, que marcam um ponto específico da história, sabe? Então eu acho interessante esse processo de ressignificar o que é clássico, o que não é. E eu acho engraçado que muitas das coisas que a gente fala aqui, às vezes pode parecer meio herética pra quem é um cara roqueiro, assim, que gosta de Black Sabbath, Led Zeppelin, essa coisa mais clássica. Mas eu achei muito engraçado sentir esse peso de ver uma coisa que era muito clássica pra mim se perder recentemente, que é o lance da Pitfall, que lá de revisitar as notas. E quando chega no Turn On The Bright Side do Interpol, a pessoa me dá uma nota 7 pro disco, assim, sabe? Era 9, abaixou, né? Era um 9, 5. Mas a gente tem a noção de que esse disco é um marco, assim, da música Nova York dos anos 2000, um dos álbuns responsáveis pelo revival pós-punk, o trabalho que influenciou uma caralhada de outros artistas. Mas é muito curioso ver, eu realmente senti, eu falei, putz, estou velho. Eu falei assim, tem uma outra geração que não tá mais se conectando com esse tipo de coisa. E eu não, só que eu não vi isso de uma forma negativa. Eu achei legal que, tipo assim, outros significados, outros olhares, outras interpretações, sabe? Mas eu acho que nesse caso em específico, é simplesmente ali o editor ou... Eu já fusei a maioria das pessoas que trabalham na Pitfall, assim, e eles têm muito a nossa faixa etária de idade. Tipo, os mais velhos têm, tipo, 35. Então é a nova geração, é a galera que baixou a, tipo, música em iPod. Então, assim, eu achei muito legal. Essa brincadeira de reavaliar as notas, eu achei até que eles meio que fizeram pra causar, pra brincar, assim. Foi, foi. Porque teve... É, e assim... Exato, e teve, tipo, dos Strokes, o Room of Fire. Eu realmente, eu também acho o Room of Fire, um pouco em aspas, melhor que o Is This It. Mas é o meu gosto, porque bateu em mim. Então eu acho que é uma pessoa ali que meio que também tem a minha idade, enfim. Dito isso, o do Interpol, acho que foi meio que pra também gerar um pouco de bafafá. Mas o que eu achei bem interessante dessa parada da Pitfall, que eles estão fazendo dos 25 anos de comemoração, é que eles trouxeram os 200 álbuns... É, tipo... Eleitos pelo público. Eleitos pelo público. Aí eu achei interessante a brincadeira, porque eu acho que são álbuns que pra gente vão ser... Tipo, é os Led Zeppelin, é os Black Sabbath, da galera que a gente lia, entendeu? Então eu acho que é muito geracional. Mas tem uma outra coisa, é que assim, pra além desse lance da Pitfall, eu gosto muito de acompanhar esse site, tipo, o Album of the Year, Metacritic. Eu gosto muito de ver a forma como esse público mais novo reage em relação a coisas que são consideradas muito clássicas, sabe? Sim. E é muito louco, porque é um completo desprezo e até uma completa falta de desentendimento do que tá rolando, assim. Eu sinto que não existe mais um senso de pesquisa, de vontade de conhecer. E eu acho que tudo bem, sabe? Porque essas pessoas vão ressignificando o que é importante, o que não é na vida delas, sabe? Eu não preciso mais ouvir as coisas que esse cara de 30 e poucos tá falando que é o melhor do mundo de todos os tempos, O Menino Tempo. Hoje em dia tem um milhão de álbuns que estão saindo e que você consegue pegar esses um milhão de álbuns na sexta-feira, entendeu? Você não tem tempo e você também nem quer voltar pra entender o porquê que esses álbuns são esses álbuns. Ai, nossa, porquê que a galera tá batendo panela no hiperpop, mas antes tinha uma galera do trap e do... sei lá, sabe assim? Ninguém tá nem aí, tipo, a galera quer pegar e ouvir os lançamentos ali e pronto. Então eu acho que o tempo também tem um pouco desse sentido, assim, de que sem tempo irmão, sabe? Acho que clássicos não cabem muito pra isso. É que eu não sei, pra mim, existe uma... Hoje em dia, é bem papo de velho que eu vou falar aqui, mas... Lá vem. Eu não sei... Cabelo branco ali, ó. Pior que eu tô com um monte mesmo, mas eu sinto hoje música num consumo muito rápido, assim, tipo, muito... Sim. Full gas, assim, e... É isso. Eu não sei, tipo, eu acho que eu consegui aproveitar mais os discos na minha adolescência, porque, tipo, não era tão escasso, mas era mais difícil conseguir, né? Tipo, não era só um play. Talvez as novas gerações não vão ter mais clássicos, porque esse conceito talvez tenha se perdido um pouco também. Sim. Sabe, tipo... É, porque se a gente for ver o volume de lançamentos dos anos 60 e 70... É isso. Você tinha dinheiro pra comprar um... O poder aquisitivo do jovem era muito reduzido. Então, você tinha dinheiro pra comprar um disco. Você ia àquele disco que as pessoas consideravam essencial e você meio que... Eles podem ser discos bons, talvez eram discos bons, mas meio que você se forçava a gostar daquilo. Eu preciso gostar disso porque é só o que eu tenho, sabe? Então, eu acho que nisso a gente vai criando valores que são um pouco mais reduzidos e que é muito diferente da lógica de consumo atual. Hoje em dia, toda sexta-feira tem cinco, seis clássicos saindo, sabe? Pra essa galera. É que às vezes acho que é mais o conceito de gerar conteúdo do que, tipo, entre coelhinhos voadores aqui, fazer arte, sabe? Tipo, é muito mais uma coisa, uma lógica muito mais comercial. Não que não fosse antes, assim, porque, afinal, a indústria musical quer vender disco e esse não é o problema. Mas eu não sei, eu sinto hoje em dia uma velocidade muito grande, assim. Migo, é o tempo, realmente, assim. É o que a gente falou de mudar o físico pro digital, de você perder um pouco a sensação. A gente mudou a lógica, né? Tipo, de mercado, assim. Mas é por causa disso, porque o tempo ficou mais escasso e, ao mesmo tempo, tipo, você... É isso, você não quer gastar o seu precioso tempo, meu amigo. O TikTok são... O TikTok é uma coisa que tá ditando pra gente. Que isso, são, sei lá, dez segundos pra você conseguir falar ali e virar um hit. Agora é três minutos. O tempo do TikTok é maior. O TikTok tem tempo maior do que as faixas da Pabllo Vitale. Ó, tudo. Mas o que eu ia trazer, outra questão pra... Ai, traz. Chegou a professora da USP agora. Não, pra essa roda disso que a gente tá discutindo da Pitchfork e revê suas notas. Que existe, o que a gente tem agora, é uma modificação também dos clássicos. Porque aquilo que eu falei no início, eram geralmente homens brancos, héteros, que definiam o que era clássico. E aí a gente vai ter, historicamente, a maioria das mulheres... Nem estamos falando de pessoas racializadas, estamos basicamente falando de mulheres brancas. Elas já não eram vistas como, tipo, ah, esse disco é clássico. E aí, pra mim, está o caso surreal da Pitchfork ter dado 5.4 pro Story from the City, Story from the City da P.J. Harbour. Não faz sentido algum. Desrespeitoso. Desrespeitoso. E aí você vai ver, as outras notas que eles mudaram, tipo, nota 4 pro disco do Hilu Kylie, não faz sentido. Eles deram nota 0 pro disco da Liz Payer. Tipo, não faz sentido dar nota 0 pra ela, gente. Desrespeito. Sim. E aí, o próprio fato daquilo que o Kleber falou, de ter uma relação com a música pop, por exemplo. Eles deram 7.6 pro disco do Chairlift, na época. Porque não era uma época que a Pitchfork estava se abrindo para a música pop. Exatamente. E basicamente, esse disco do Chairlift vai definir todas essas outras cantoras pop que a gente escuta agora. E é surreal, porque nessa época a Beyoncé chamou eles pra colaborar no disco dela. É, a Karolina Polachek assina uma das faixas do auto-intitulado da Beyoncé. Isso. Então você vê que tinha uma relação muito forte de que as mulheres não eram vistas como coisas que estavam fazendo clássicos. Repiou, amigo. É isso. E isso pra mim ficou muito claro. Por exemplo, os reviews da Fiona Apple da Pitchfork, que a maioria deles já são mais novos e são escritos por mulheres. E aí, as notas delas são muito boas a partir daqui. Total. Mas mesmo assim, ano passado, quando ela lançou o disco e a nota foi alta, as pessoas ficaram na internet. Ai, será que a nota do disco da Fiona Apple realmente merece ser alta? Aí teve umas pessoas assim, nossa, mas a Fiona Apple sempre foi boa e eu nunca liguei. Sim, gata! Ela foi boa desde o primeiro disco dela quando ela tinha 18 anos. Mas vocês falavam, ah, uma menina de 18 anos, eu não quero ouvir o que ela tá falando. Branca, loirinha… Mas sendo que qualquer menino bostinha de 15 anos lançava um disco, eles ficavam, hum, isso é o futuro da música. Ficava assim, gata. A Fiona também foi o futuro e vocês ignoraram, porque ela era uma menina maluca. E que vocês estavam mais ligando pro corpo dela pra dizer se ela tava maluca ou gordo. Eu acho que o impacto maior, talvez seja nem pra gente, mas pra essa geração que tá acompanhando a reestruturação recente da Rolling Stone, né? Aí a gente gravou um programa lá no passado comentando dessa alteração dos discos. Teve agora a relação das músicas, que Soraya e eu participamos do B9 discutindo. Mas é muito curioso ver como, pra além dessa inserção cada vez maior de mulheres, de mulheres negras nessas listas, de ressignificar essas listas, de colocar esses artistas que foram, de fato, pioneiros, mas que foram apagados por conta de um preciosismo branco, de dar um espaço pra artistas brancos. E curioso ver nomes gigantescos como Elvis Presley desaparecendo, assim. Elvis que era um cara que figurava em várias listas com 5, 6 músicas. Hoje ele tá com uma música, duas músicas. E aí eu queria trazer uma coisa que eu achei muito curiosa. Quanto tempo dura um clássico, assim? Quantas gerações dura? Porque eu tô cada vez mais visualizando um futuro, onde esses personagens mega icônicos da música, eles vão sumir. A gente não vai mais falar, eles vão ser pra gente, pra gente não, porque a gente já vai estar morto. Mas pra uma geração futura, o que talvez seja música clássica e erudita pra gente, sabe? A gente sabe que existe, a gente sabe que é importante. Existem espetáculos muito específicos pra você ouvir esse tipo de música. É quase um ritual, mas não é mais comercial, não é mais interessante, não tem mais esse apelo, sabe? Mas eu fico pensando que, já parei pra pensar nisso também. A parada da música clássica, acho que vem muito também de não ter sido... A gente agora tá, já tem 100 anos, que dá pra gravar. Você consegue gravar. Essa música que a gente ouve, tipo, Debussy, sei lá, blá. A gente ouve de uma galera gravando na Sala São Paulo em 1980. Então assim, são regravações. Não é o espírito do tempo. Eu não sei se... E sem contar que não tem voz, né? Então isso eu acho que já é um grande... É um grande elemento de afastar, sabe? De rolar um afastamento nosso. Por ser exatamente... E sei lá, né? Música... Tem toda a estrutura dela também que é mais difícil de se ouvir. Mas eu acho que daqui a 100 anos não vai rolar tanto esse apagamento. Tá entendendo o meu ponto? Eu entendo a questão, por exemplo, da música clássica ou erudita. Na própria definição de música erudita. Existe uma tentativa de deixá-la muito difícil. De dizê-la muito difícil e de torná-la muito... Ela é inacessível por essência, né? Ela é inacessível para o seu... Você não é um ouvinte preparado para isso. Sendo que basicamente... Dividir a classe, né? É, sendo que basicamente nós somos construídos... Enquanto a gente consome cultura pop, consumindo música clássica. Porque a maioria das TVs usa música clássica. Porque já tá com o direito gratuito e você consegue usar. A maioria das novelas sempre usou trilha de música clássica. Os filmes pop que a gente mais ama têm composições que são clássicas. E é, elas existem ali. E a gente só tem essa... Mais uma vez, esse complicador de quem diz pra gente o que é ou não. Se aquilo é ou não interessante. E aí, eu também acho que tem um segundo olhar. Que é, veio essas pessoas que... Esses jornalistas todos de música popular ou de música pop. E eles vão te dizer, ah, isso é careta. Isso não é legal. E aí, nessas coisas de tá ouvindo música ambiente. Buscando essas coisas. Tipo, quando eu cheguei no Eric Satie, eu fiquei... Caralho, ele inventou as coisas lá no início do século XX. Inventou umas coisas malucas. É super experimental. Tão experimental com as coisas que eu vou ouvir aqui agora, sabe? E é super interessante. É super diferente. Eu acho que às vezes tem esses olhares que criam... Um, que as coisas não são pra gente. Dois, que as coisas são difíceis demais. Ou três, ainda que elas são a melhor coisa que existiu. E que são muito mais inteligentes e importantes. Às vezes não são. Mas às vezes faz sentido pra você. Em algum momento, sabe? A filosofa toda gata. Mas pra mim, voltando à pergunta ali do Kleber. De quanto tempo dura. Eu acho que tem muito mais a ver com os movimentos naturais da sociedade. Assim, tipo... Sim. Dura o tempo que a sociedade ainda aceita essas paradas. Tipo... É... Sei lá. O próprio Elvis, assim. Tipo, era uma coisa super vendável e tal. E hoje em dia, tipo... Não faz sentido ver um bloco rebolando, fazendo aquelas coisas. Tipo, já não é mais super uau. Meu Deus, que transgressor, sabe? Sim. E aí, eu acho que... Essa coisa da... Da característica dele. Dessa personalidade. Era muito mais impactante do que a música em si. A música era tipo um rock. Que meio que muita gente fazia coisas semi-parecidas ali. E aí, essas outras coisas se destacam muito mais hoje, acho que por... Por esse valor de... Sei lá. Ou por outros valores, enfim. Do que ver o Elvis rebolando, sabe? Sim. Eu acho curioso como, às vezes, o próprio artista é responsável pela destruição da própria obra. Assim. Eu acho que um exemplo muito significativo é o Traje a Rigor, aqui no Brasil. Que, durante anos, o primeiro disco do Traje foi colocado como uma das obras mais importantes do rock dos anos 80. Influenciou uma porrada de gente. Estava sempre nas listas de melhores de todos os tempos. O famoso envelheceu mal. E aí, eu acho que por conta do posicionamento político e do discurso do Roger Moreira, esse disco sumiu. É, da banda toda, na verdade, né? Da banda toda. Eu acho que também tem um meio que uma questão cultural, né? Que as pessoas passaram a reler esses artistas, que é o próprio fato de que toda uma geração que vem pra baixo da minha, de jovens, eles já não ligam pro Mamonas Assassinas. E eles fazem piadas falando mal do Mamonas Assassinas. Glória a Deus. Envelheceu mal. Mas é isso que a gente tá falando, gente. A gente meio que... Por exemplo, o Elvis... Eu sou essa geração. Não vou levar muito, né? Assim, porque... Enfim. Mas estudando, né? Todo mundo lendo, vendo documentário, a gente entendeu que o Elvis, ele chupinhava de muitos artistas negros. E também, assim, ele é um que muito louco, enfim, né? Abusos de drogas, sexo, drogas e rock and roll. Isso envelheceu mal. Então, eu acho que tem esse posicionamento cultural. Vou envelhecer mal, então. Ei, 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 você tá bem melhor. Então, é... Ei, 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 você não tá fazendo sexo. O que é verdade. Deixa de sentir. Mas então, assim, eu acho que tem isso, assim, do envelhecer mal. Eu acho que realmente, né? Música também tem um prazo de validade. É que a gente tá vivendo muito... É muito recente, gente. É muito recente, assim. Ah, a história da música pop. A gente tá falando da música pop. Que é isso que o Kleber falou. Uns 90, 100 anos aí. Então, a gente também... E com a internet, cara. É completamente outra história, assim. Acho que muita coisa vai se perder. Eu acho que tem a questão de aquilo que a gente falou antes, das mídias. Mídia, exato. Por exemplo, pro Brasil, existe uma questão de que... Quando eu comecei, eu assistia TV Cultura. Então, já ouviu muito também de música. Chegou a Inesita Barroso agora. Não, e daí eles falavam muito de Itamar Assunção. Se falava muito. Eu entendia que existia o Itamar Assunção. Eu sabia que ele era uma figura mítica. Mas eu não tinha acesso a ouvir isso em lugar nenhum. Porque ninguém nunca... Ninguém falava. Ninguém tinha um disco do Itamar praticamente fora de São Paulo. That's the point. Dois... Depois era muito difícil de baixar. Tava tudo na casa da Nelice. E ainda tá, né? Ainda tá. E aí, tipo, por exemplo. Depois, nos anos 2000. O Sesc relançou a Caixa Preta. Com vários discos que ninguém mais tinha esse acesso. Só foi pro Spotify ano passado, gente. Exato! Na época, alguma gay legal. Copiou todos os discos. Que a Nelice não nos ouça. Mas copiou todos os discos. E colocou, pôs na internet. Foi assim que eu tive acesso a ouvir Sampa Midnight. Essas coisas todas. Porque eu baixei. E aí, eu fui entender, gente. É, durante muito tempo. Eu ouvia por causa das versões que a KCL fazia pra ele. Que era o mais próximo que tinha. Zélia Duncan. Ela foi a coisa mais importante. Pra que muita gente conhecesse Tamar. Porque ela gravou o disco inteiro, sabe? Porque não tinha. Não tinha lugar nenhum. Então, isso também conta. Mas eu acho que a gente tá numa fase muito legal. Que é a gente poder redescobrir novos clássicos. Que influenciaram muitos dos artistas que a gente gosta. Mas mesmo a gente não tinha acesso. Ou não chegou a eles. Eu tenho achado muito interessante poder voltar. Nessas mulheres negras que, tipo, fizeram coisas surreais nos anos 60 e 70. Tipo, Alice Coltrane. A Bette Davis. Eu tenho achado tudo muito maravilhoso. Eu tenho descoberto coisas grandes. Kátia França, aqui no Brasil. Rosinha de Valença. Exatamente. É Vinha. Todas essas cantoras, assim, que nunca, nunca na minha vida eu tinha ouvido falar, sabe? Exatamente. Mesmo dentro desses espaços, tecnicamente, de apresentação de música. Seja da MTV, dos blogs que a gente lia. Eu nunca tinha visto, sabe? E agora que eu tô tendo acesso a muitas dessas coisas. Tipo, por lançamento de Bandcamp. Por eles próprios estarem vivos ainda. E relançando suas obras. O que é muito louco. Eu acho que a gente falou um pouco disso no episódio em que a gente fala sobre discos. Pra começar a entender MPB e conhecer de música brasileira. E a gente traz algumas dessas experiências. Que, inclusive, foram… Que é isso que a gente falou. A gente ficou com esse olhar meio fechado pra algumas coisas. Por causa de criação de outras pessoas. Que é o que a gente fala nesse episódio da nossa relação com o Djavan. Que as pessoas também criavam. E aí, quando a gente olha hoje, a gente sabe claramente que existem questões muito claras. Não vou dizer a palavra, gente. Vocês sabem do que a gente tá falando. Pra dizer porque que essas pessoas não eram, tinham sua relevância bem vista. E é interessante que a gente possa ter outras pessoas escrevendo e falando de outras coisas. E que a gente descubra novos clássicos. Eu acho que isso é o mais legal, assim, sabe? E por isso que eu acho que faz sentido a gente ter essa pergunta de, tipo… Vale a pena ouvir os clássicos? Vale, porque tem muita coisa legal. Mas não precisa ser necessariamente os clássicos que estão lá na lista de fulaninho de tal. Pode ser uma outra lista aí que você inventou que são os seus clássicos. E vale a gente descobrir coisas. Make your own classic. Com isso, eu quero fechar aqui, ó, com um pensamento da Soraya Alves, que ia participar do podcast de hoje. Ela falou o seguinte. Clássicos são necessários se você quer aproveitar a música como ferramenta para conhecimento da sociedade. Micota, ela falou. Ó, filosófico. Exato. É isso. Cronologia. Fechamos aqui, então, gente? Fechamos. Vá lá no nosso Instagram, na edição desse programa, que isso aqui, ó, é só o começo da nossa conversa. Você vai lá, você vai comentar e você vai contar para a gente qual que é a sua relação com os clássicos. Você acha que é importante ouvir? Acha que não? Acha que foda-se? Foca no que você gosta e deixa os clássicos de lado. Vá lá no nosso Instagram, comenta que a gente vai ler na próxima edição desse programa. Certinho, meus amigos clássicos? Certíssimo. Renan não é tão clássico, Renan é mais recente, assim, tá chegando. Novinha, novinha. Não é não, gato. Vamos para o próximo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Pessoal, começando o nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Nick, o que é esse bloco? Nesse bloco, a gente dá dicas novíssimas de coisas que a gente não para de ouvir. Uau! Então vamos lá, o que você traz? Bom, para compensar as últimas semanas que eu tenho trazido porra nenhuma, essa semana eu tenho mais coisa. A primeira é uma garota que chama Orion Sun, a produção do Rostan. Rostan. É um herbizinho muito legal, a música chama Concrete. Achei bem divertido, assim, tipo, vale a pena. Eu, sinceramente, não senti tanto o peso da mão do Rostan ali, mas, enfim, a música é boa. Eu senti na bateria. Na bateria, você fala... A hora que é isso, eu venho a falar... Hum, essa bateria é sujinha, é... Entendi. Enfim, a voz da Mina é muito boa. Música foda. Minha segunda dica é uma banda chamada Fruit Bats. É um indie folkzinho. Nossa, essa é velha. Essa é velha. Anos 2000. É, eles estão com coisa nova. Se eu não me engano, vai sair no aniversário de... Tipo, eles vão fazer 20 anos agora. E aí, eles estão lançando algumas coisas, assim. Eles lançaram nessa semana uma música chama Rips Me Up. Muito boa. É, vale a pena. Hit me up before you go-go. Before you go-go. Minha próxima dica, Land of Talk, com Moment Feed. Ah, é bom demais. Em memória, é o Lockleaver. Exato. Não, em memória, é o breve. Ai, que saudade, esse showzinho lá. Pô, o show dela foi bem bom. Enfim, essa música rockinho, indie rock dos bons, rock das mina, muito foda. Faz parte do próximo EP dela, que chama The Calming Night Partner, que vai sair no dia 12 do mês que vem. Então, fiquem ligados, que aí vem coisa boa. Minha próxima e última dica é a nova música da Snail Mail, Ben Franklin. Bem legal. Depois daquela puta musicona que ela lançou, acho que uma ou duas semanas atrás, que era Valentine. Valentine. Ela voltou com essa música, foda, veio com o clipe também, bem divertidinho. Também a mesma coisa, rock das mina. Dançou com uma cobra. É verdade. É bom demais. Eu tô... Tô bem ansioso pra esse disco aí. É, parece que vai ser legal. O disco vai ser lançado dia 5 do mês que vem também. E é isso. É, vamos lá. Renan, o que você traz? Renan é guerra. Nosso garoto abençoado. Ai, dai. A primeira coisa é uma coisa completamente inesperada, que é o single que a Zélia Duncan lançou de Noite Preta. Meu Deus, acabou esse podcast. A Noite Preta é uma faixa da Vans de Leonel, a geração que não conhece, mas era a abertura da novela Vamp. A faixa foi feita por um curta-metragem chamado Uma Paciência Selvagem, me trouxe até aqui. Que é um curta que conta a história de um amor lésbico entre as duas atrizes principais, que é a Zélia Duncan e a Bruna Linsmeyer. E eu achei muito curioso, porque a Zélia Duncan geralmente faz essas coisas super acústicas, violão e tal. Aí, esse single da Zélia foi produzido pela Natália Carreira, que é guitarrista da Letrux e que produz algumas coisas ao lado da Letrux. E aí é bem diferente, assim, eu achei super legal. E é interessante que ela resgata a Vans de Leonel, porque a Vans de Leonel é uma figura muito fundamental para a cultura LGBT, especialmente para as mulheres lésbicas nos anos 90 e nos anos 2000. Ela morreu tem poucos anos, não foi? Sim, isso. Mas ela é além de cantora e ela também era ativista e tal, então vale procurar um pouco da história da própria Vans de Leonel. Ah, tudo! Eu achei muito, muito bonito. Ai, deixa pra Isa esse. Não, vamos falar todo mundo junto. Vamos todo mundo junto. Atacando-me, silenciando. Essas são as pessoas que a gente querem construir, entendeu? O que é clássico não é silenciando uma gay. Ai, até perdi aqui. É muito bom. É muito bom esse disco, ele tem essa coisa que conversa um pouco com esses clássicos da música mineira, essas coisas do Clube da Esquina, essas coisas do Milton. Mas eu acho que ele ainda, é aquilo que a gente falou, ele vai pra outros lugares, ele conversa com outras sonoridades, com o folk, com o índia, alternativo de fora. E tem outras misturas, achei muito, muito bonito, a voz dela é muito linda. Eu acho muito interessante como ela se posiciona enquanto compositora também, acho que é um disco muito gostoso. Só um adendo, gente, que eu entrevistei a Jennifer, lá no meu programinha na Veneno.live, no Alone Together, e ela comentou, Kleber, que o álbum dela favorito desse ano é de quem? Do Menino Floating Poets com o Fora Saunders. E quem não é? Ah, e quem não é? E faz sentido ali dentro, ouvindo, né? Sim, tem toda uma base de sopros, de metais ali. Total, isso. Eu fiquei bem surpresa, assim. Porque eu gosto muito da Moons, que é a banda da qual ela é também uma das integrantes, é uma banda que participa do disco também, uma das faixas. Eu acho que o que a Jennifer faz nesse disco meio que transcende mesmo o que ela tinha feito no álbum anterior, assim. É muito maior, é muito mais complexo, é muito mais... com muito mais significado, só que ao mesmo tempo ele é muito sutil. Ele é todo delicado, ele parece, assim, que se você soprar, o disco se desfaz, assim. Ele é muito delicado, ele é todo anuviado, a voz dela, assim, parece que é o único elemento que você tem de segurança dentro do disco, porque todos os arranjos, parece que aquilo vai se desfazer no seu ouvido, assim, é muito frágil, muito delicado. Então foi uma surpresa absurda pra mim esse disco. Eu acho muito interessante também como ela não se alinha, ou não se conecta a nenhuma outra coisa que as cantoras brasileiras estão fazendo, assim. Ela é muito fora da curva, e isso é muito legal. Porque a gente tá muito numa fase que todas ou elas querem ser muito pops, fazer um novo hit do verão, do TikTok. Ou elas querem imitar alguém que já fez alguma coisa antes. E aí ela tá, tipo, muito fora da curva, isso é muito legal, é muito interessante. É fresh, uma delícia. Boa. Migo Klebers, o que você traz? Pode você, pode você. Amiga Isa, eu tirei aqui a carta revés e estou jogando pra você. Ai, meu Deus, agora eu quero jogar banco imobiliário. É o Uno, é o Uno. Não, aquele do revés, não é do Passa Sua Vez, lá que pula? Enfim, gente, dá também. Todo jogo. Dá também. Vamos lá, gente. Canastra, canastra aqui, revés, tá a canastra. Vou falar muito rapidamente desse, mas a céu, a céu, né? Puta que me pariu. Eu gostei, eu gostei, entendeu? Eu gostei, sabe por quê? Porque eu não aguento a voz dela, entendeu? E aí, ela cantando Ritalia, eu gostei. Eu gostei, sabe por quê? Eu gostei. Porque eu tava, quando eu vi a lista de coisas e ela falou, vou gravar Chega Mais. Eu falei, ah, se fuder, né, 2021 vai gravar a mesma merda que todo mundo já gravou. E ficou boa, não ficou? Então, mas aí eu acho que eu tava tão negativo que eu pensei assim, ninguém precisa de uma nova versão de Chega Mais. Exato, eu também pensei nisso. E aí, me surpreendeu. Eu achei uma delícia. Eu achei gostosa e a voz da céu está linda. Está linda! Eu também. Gente, pra mim não rolou. E aí, vocês sabem que eu amo ela, tem os vinho dela. Então você vai fingir agora. Exato, então você vai se silenciar. Eu realmente não curti, eu não gostei do Andréas Kisser ali tocando. Eu senti que é a mesma coisa de toda vez que ele faz parceria. Eu fiquei muito triste, de verdade. Ah, eu gostei. Essa parte que eles estão falando, tá, gente? Exato. Bom, ficamos nos 50%, 50%. Estou muito ansioso pro disco, porque ela vai cantar Fiona Apple, ela vai cantar Xadê, vai cantar Milton Nascimento. Mas eu acho que até foi bom essa música eu não ter gostado, porque me baixou a expectativa, sabe? Tá bom, tá bom. Então, eu já tava com a expectativa bem baixa, né? Porque tem alguém envolvido na produção que eu não gosto. Eu sei. Quando eu vi o nome… Nossa. Puta vida. Bom, vamos lá. Gente, é uma música que eu ouvi muitas vezes, que é 1000% da Orinha Cor, é o Hamilton Lighthouser com o Kevin Morby. E é boa. Ai, puta que pariu. Chama Virginia Bitch. Cara, é o Hamilton Lighthouser, é o The Walkman quando é mais bonito, e é o Kevin Morby. É isso, não tenho o que falar. É tipo… É o melhor dos dois mundos ali deles. É uma delícia. É um rock meio folk. Delicioso, gente. Achei maravilhoso, mesmo assim. Ouvir o álbum da Remy Wolf, achei uma delícia. Achei divertido. Eu achei ela bem gostosa. Achei, tipo, fã, assim… Sei lá, se a juventude estiver ouvindo isso… Sim, ela tem uma coisa de… Você quer ser amigo dela. É, se a juventude estiver ouvindo isso, pra mim tá ótimo. O álbum chama Juno, achei bem gostosa. Gente, que surpresa. O álbum da Tássia Reis, o Próspera Demais, ganhou outra vida, assim, tipo… E merece também. Nossa, saiu um pouco antes da pandemia, ela teve que matar a turnê por causa da pandemia. Muito triste. Mas vai voltar agora, vai ter show agora. Vai ter show, vai ter show no Sesc. Mas agora com essa zoeira, né, que tem uma zoeira boa ali, uns remixes, umas novas camadas e algumas novas faixas, eu achei muito bom. Eu gostei como ela colocou umas coisas pesadas em uma camada. E só mulher, só mulher no envolvimento ali. Ah, mas tem o Nassondi também, em duas faixas. Quase só mulher. É, mas que daí ela traz o indígena, uma coisa, não tem assim, é um grupo diverso. Exato, é a pluralidade. Eu acho que ela conseguiu reunir um grupo bem diverso de pessoas de diferentes gerações aqui e que produzem coisas que nem necessariamente estão linkadas com o som dela, mas eu acho que isso é muito interessante, tanto na produção quanto nas participações. Eu achei essa música com a Tulipa Ruiz maravilhosa. E eu achei que ficou muito bonito o encontro das vozes delas. Eu amei, eu amei. Eu não tava tão empolgada assim, porque eu falei, ah, né, sei lá, vai dar uns randinhos ali. Saiu como se fosse meio deluxe, né. Gente, tudo. Vai, menino Kleber. Vamos lá. Vou começar por um EP da Anz, chama All Hours. A Anz é uma produtora de Manchester, eu acho que a Isa vai adorar. É um EP de seis faixas e ele tem um conceito de que essas seis faixas se passam em um intervalo de 24 horas. Então, em todo lugar do mundo tá rolando festa, então ela transita por entre estilos, vai pro UK Garage, pro Wonky, pro Jungle, pra essa produção batidona meio de funk dos anos 80. Então é um EP muito gostosinho. Como é que é o nome dela? Anz. A-N-Z. Tipo S-N-Z, só que com A no lugar do S. O EP se chama All Hours. Que chique ela. Recomendação especial pro meu amigo Nick Silva. Eu esqueci de recomendar isso já há algumas semanas, que é o Fábio de Carvalho com Anjo Pornográfico. O Fábio de Carvalho, ele é um cantor-compositor mineiro. Ele é da geração perdida ali, dessa galera tipo loop de loop, dessa galera mais experimental com foco no pós-punk. Só que ele lançou um disco que meio que transcende tudo isso e que é muito, muito bom. Que é o Anjo Pornográfico. Ele bebe muito de Jair Naves, bebe do Swan, dessa fase mais recente. E ele é um disco, o Fábio de Carvalho, ele é um artista de spoken word, mas esse eu acho que ele se permite cantar e experimentar algumas outras coisas. Eu acho que se você ouvir a primeira música, ela sintetiza muito o disco. Não gostou? Segue, você não vai curtir, mas se curtir, vai dali que é um disco bem interessante. Soltei hoje o texto desse álbum que eu gostei bastante. Voltou também a Casey Hill, que eu já recomendei aqui no passado. Sim, babado, adorei. Cantora de pop, de R&B, ela faz um pop mais tortinho. Ela foi meio que apresentada pelo selo do Kanye West lá em 2017. Mas nos últimos anos ela tem meio que direcionado mais o rumo da carreira dela. E esse álbum que se chama Simple, Sweet and Smiling, tem co-produção do Arrow as Child, que é parceiraça dos Das Heim e do Vampire Weekend. E do Jimmy Stack, que é o cara que tem recentemente… Ele tá circulando com muita gente em LA. Ele circulou com a Charlie XX, com o Bon Iver, com a Em Press Off. Então tá um disco bem legal. Ela lançou um disco muito bom que eu recomendei aqui ano passado e agora ela voltou com esse. Outro muito interessante é o da Xenia Rubinos. Se chama Ona Rosa. A Xenia Rubinos é uma cantora e compositora norte-americana. Mas o pai e a mãe dela são porto-riquenhos e cubanos. Então esse é o primeiro álbum de estúdio dela, onde ela de fato incorpora esses elementos da cultura latina. É um disco que é um espetáculo, assim. A vestimenta que ela usa é uma coisa meio focada em religiões de matriz afro. E o disco todo tem essas questões latinas incorporadas às letras, ao estilo de composição das batidas. Então se você gosta de Lido Pimenta, gosta de Relado Negro, eu acho que é um trabalho bastante interessante, assim. Ela conversa bastante com o jazz, eu acho. Ela faz umas coisas muito interessantes, é muito classudo. Ela é bem experimental. Ela já tem essa música com o Beatles. O Beatles já convidou ela pra participar de uma música deles, então é bem interessante. E por último, novo álbum do cantor e compositor Paulo Thó, Galop. O Paulo Thó, ele já tem algumas músicas, alguns trabalhos, inclusive colaborativos lançados. E ele lançou esse disco que tem co-produção do Guilherme Castruppi, que é o cara que trabalhou com a Elza Soares na Mulher do Fim do Mundo. Já trabalhou com outros homens bem interessantes da música brasileira. Ele é um trabalho que vai do samba ao rap e à música eletrônica. Ele tem esse conceito bem de samba torto, dessa música paulistana mais quebradiça, mais experimental. E entre os convidados que colaboram com ele ao longo da obra, a gente tem a Maria Beraldo, a gente tem o Tiago Franci e a gente tem o Douglas Germano. Então se você gosta dessa galera, desse samba torto paulistano, vai de cabeça nesse disco que tá bem interessante. Boa. Fechamos então o nosso segundo bloco. Bora pro terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Você precisa ouvir isso. Meu amigo Kleber, o que é este bloco? Meu amigo Renan, que eu revi semana passada, junto com a minha amiga Isadora e meu amigo Nick Silva, nos encontramos, tiramos as máscaras e beijamos de língua numa troca muito louca. De variante Delta, Beta, Zeta, variante Sesc. Esse bloco, a gente dá dicas de coisas atemporais. Pode ser um livro, uma série, um filme, uma receita, qualquer coisa que a gente gosta muito, que a gente quer compartilhar com vocês. Boa. Isa, você quer começar com a gente? Eu posso estar começando, hein, gente? Vamos lá. Vou estar estando começando. Vou estar estando começando. Direto e reto, documentário do Devolved Underground. Puta que páreo. Ah, eu quero muito ver. Puta que páreo. Tudo bom, então é isso. Um beijo. Gente, é muito bom. É dirigido pelo Todd Haynes, que dirigiu um monte de coisa boa. A Vovet Goldmine, Carol, I'm Not There. Cara, a solução… É o cara aficionado pelo glam rock e pela música dos anos 70. Não, e assim, dá pra ver. Sabe, assim, você entende ele pela linguagem e é muito legal… Eu vou até botar no letterbox aqui pra não esquecer. Pô, amigo, muito bom. Então, o jeito como ele escolheu pra dirigir, assim, eu achei uma solução muito inteligente, porque é a Artsy, que faz total sentido ali com o que é a banda, né? O que a banda representa e contar a história dela dessa maneira poderia ficar chato e presunçoso. Mas eu achei que ficou muito interessante, assim. Quando o cara é bom, é bom, né? Não tem papo, assim. Achei muito legal. Quem tem um sonho não dança, Bete balança, meu amor. Exatamente. É sobre. E, cara, que delícia de ver, assim… Mas daí também dá um pouco de bad de ver que a gente não tem mais umas coisas assim, sabe? Eu não sei. Não sei, gente. Eu fiquei o filme inteiro pensando de… Claro, a gente tem pessoas muito fodas e coisas muito interessantes, mas esse voco de ser meio que um sinal do tempo ali e de mil portas se abrirem… É difícil, né? Assim, meio que muita coisa já foi feita nesses últimos 40, vai, 40, 50 anos, assim. Eu tô há 50 anos procurando as mesmas coisas que o Velvet Underground fez. Tipo, todas as coisas que eu gosto são variantes do Velvet Underground. Então, é verdade. Exato. É sempre assim. Joy Division, Radiohead, Strokes, Sonic U, tudo o Velvet Underground. As minhas duas… Eu acho que são três vertentes ali, que é do que rola de soul, funk, aí o que faz o pet sounds e o que faz o The Velvet Underground. As três vertentes que eu vou procurando pra ali. Não, é então. E daí a bad fica um pouco nesse sentido, mas é maravilhoso. As imagens que ele conseguiu, né, buscar, assim, é tipo, tudo perfeito, assim, é muito bonito esteticamente. Dá uma brisa. Esse filme está em algum lugar ou é na locadora, amiga? Então, meu amigo, você pode alugar na fita, na mentira. Não, gente, tá na Apple. Tá na Apple Plus. Então, a Isa viu na Apple, ela foi na Califórnia assistir. Arrasou. Ó, ele é esse aqui, ó, a capa rosita aqui. Lindo, lindo. Eu queria muito esse pôster, puta que pariu. Então, é isso. Vamos para Kleber. Conte-nos o que você recomendou hoje. Manda o nick, pode ser o nick, deixa eu por último. Tudo ele quer ficar por último, ele quer dominar, ele dando a gente a apresentar e ele define. Então, vou eu, vou eu. Ai, cara, quer só... Hoje eu tô multicultural, tô o próprio Renan Guerra, assim, eu sou... Eu tô andando pelo mundo aqui. Vou recomendar uma série islandesa e um filme argentino. Que é a Bjork. A Bjork e a... O Pedro mudou, era aquele que não parece. A louca. O Ricardo Darin. O Ricardo Darin. De série, eu vou recomendar o Assassino de Valhalla. Eu continuo na minha busca por série de assassinatos nórdicas. E estreou recentemente na Netflix. Essa série que é a primeira produção original da Islândia. Oito episódios, história fechadinha. Não trata a pessoa, o espectador como idiota. E o que eu mais gosto é que ela tem uma trama dentro da trama. Então, quando você acha que você descobriu o Assassino, você tem um pouco mais pra descobrir dentro dessa história. Os dois protagonistas eu achei excelentes. Uma parece minha tia, tia Mari, um beijo. Um beijo. Ela é igual a minha tia, assim, meio polacona, assim. Achei incrível. Será que você é da Islândia, Clever? Talvez eu seja. Pareço muito com a Bjork. Já me falaram isso na rua. Principalmente quando eu canto, assim. Você e a Carolina depois da Chegue cantando com os gostos na rua. Mas eu gostei. Tipo assim, não é nada demais, assim. Eu acho que não é Meryl of Stank, pra mim é a série. Não, porque é Netflix, né, irmão? Mas ela é muito bem desenvolvida, tem um plano de fundo bem pesado. Então, assim, alerta gatilhos de abuso ali. Mas eu acho que ela tem uma coisa muito interessante, que a gente tá falando de Islândia, um país de primeiro mundo, com uma população de, sei lá, 300 mil habitantes. Que é o que tem na Islândia. Que tem em Sorocaba. É, 300 mil habitantes. E aí tem uma coisa muito curiosa, que na série, na Islândia, diferente de Brasil e de outros lugares do mundo, eles não têm acesso a armas. Então a arma dos policiais ficam dentro de um cofre, dentro do carro. Então toda resolução precisa se dar de maneira orgânica, tecnicamente falando. Então é bem interessante esse conceito de uma outra perspectiva de uma investigação criminal. Vale muito a pena, assim. Eu fiquei bem envolvido pela série. É um entretenimento gostoso. Mas o que me surpreendeu, e me surpreendeu muito, foi o filme que finalmente chegou à Netflix. Que é História de lo Oculto. É um trabalho do diretor argentino Christian Ponce. Ele já tinha feito A Frequência Killian, que é uma animação também da Netflix. E é um trabalho surpreendente. Surpreendente, são 122 minutos. É um filme em preto e branco de terror. E é muito aterrorizante, porque eu fiquei cagadíssimo. Eu tive que dormir abraçado, porque eu podia fechar a porta aqui. Mas em resumo, o filme explora uma trama envolvendo magia negra numa Argentina de 1987. Só que, pra quem conhece a história argentina, vai vendo como ele vai costurando diversos elementos do período ditatorial da Argentina. Então, o desaparecimento de crianças é um dos temas abordados dentro do filme. Tortura, assassinato, desaparecimento de pessoas, corrupção política. A forma como o diretor vai trabalhando essas metáforas que são míticas dentro de um universo puramente realista é muito brilhante. O filme é muito tenso e ele se passa só em dois ambientes. Que é numa casinha e num programa de TV. Então, toda a ação que acontece ali em cima disso é muito assustadora. Tem uma cena do corredor que eu fiquei cagado. Eu não tô mais andando no corredor aqui de casa. Por conta disso, tem que ligar a luz. Você faz o pudim. Eu faço o pudim, vai lá, dá uma olhada, vê se tem alguma coisa e volta. Mas assim, é um filme realmente muito bom. E o final, ele fica muito em aberto. E é um tipo de filme que é legal pra você conversar com seus amigos depois. E tentar interpretar o que tá acontecendo ali. Quem quiser conversar, vem conversar comigo. Esse é na Netflix. Netflix, tem no Netflix. Arrasou. Nick Silva, conte-nos quais as suas dicas. Bom, tenho duas diquinhas. Eu comecei a ver uma série chamada Only Murders on the Building. Ah, todo mundo falou que é boa com a Selena Gomez. Que inclusive a Soraya deu lá no B9. Hoje ela estaria aqui, mas não está. Falecida Soraya. Seria um bate-papo com ela rapidinho. Mas é bem divertido, assim. Tipo... A Selena Gomez, o Martin Schor e o... Como é que é o nome do outro velho? E o Steve Martin. Basicamente, eles criando um podcast sobre um assassinato. Ou, enfim, a teoria que eles estão criando que teve no prédio que eles moram. É engraçado essa coisa de geração, assim. Porque são dois velhos e uma mina. Eu não vi tudo ainda, mas é bem divertido, assim. Tipo... É... Lá fora ele passa no Hulu. Aqui ele passa no Stars Plus. É... Se você não assina, dê seus pulos aí. Vai estar liberado neste final de semana, gratuito. Então, maratonem e não paguem. É bem curtinho, então dá pra ver. Minha segunda dica é... Eu estava ouvindo o M.O.N. The Sniffers. Que eu achei legalzinho até. É boa, é boa, é boa. Porém, me lembrou uma banda que eu amava quando eu era jovem. Que chama Be Your Own Pet. É... Nossa! Eu vou cortar... Eu vou parar aqui, porque você já deu essa dica, tá? Então, foda-se... Deu essa mesma? Se eu dei, eu devo ter dado o Get Awkward. Então, eu vou dar o primeiro disco, o Be Your Own Pet, de 2006. É bem bom. Que é... Puta, é muito divertido, assim. Essa coisa meio punk, anárquica, garage rock, assim. Tipo, com uma mina que se esguela cantando. É bem vibe, M.O.N. The Sniffers mesmo. Então, se vocês curtiram um, ouça esse, porque é muito bom. E ouve os dois discos, porque é uma discografia super curta. E discos também bem curtos. Então, vale a pena. Eu vou até baixar aqui pra ouvir de novo. Faz tempo que eu não ouço, eu gostava bastante, quando eu era jovem. E é isso. E você, Renan? Hoje eu vou trazer uma pras LGBTQIA+. Ah, então eu vou me retirar. Que é a série Orgulho Além da Tela, do Globoplay. Ai, quero ver! São três episódiozinhos, é bem curto. E ela se propõe a analisar a representação de pessoas LGBTs nas novelas. E a representação na Globo ainda é muito mínima. E bem mal feita, na maioria das vezes. Bem caricatural. Então, eu fiquei com muitos pés atrás da série, porque eu tinha medo de que ela meio que passassem os panos pra essas coisas problemáticas da Globo. Ai, amigo, você me lembra muito aquele personagem, o Klo. Então, isso é uma das coisas. A série vai resgatar desde o primeiro personagem, nos anos 70. E eu acho isso que é muito interessante. Porque eles deixam claro quem são, tipo, aliados. E quem é que tá lá pra palhaçada. Que é o caso de que o Kro, que foi escrito pelo Agnaldo Silva, na série fica muito claro. Tem as falas do Agnaldo Silva, mas fica muito claro que ele é um lixo total. E a gente sabe pela internet que ele é um lixo. E as coisas que ele fala repetem isso, sabe? Porque ele acha que o Kro era uma boa representação. Ele acha que aquilo é interessante. E aí aparece o próprio Marcelo Cerrado, que não é lá uma grande pessoa. Dizendo que ele próprio acha que, tipo, a vida útil do Kro acabou. Não tem mais sentido fazer o Kro hoje em dia, sabe? Umas coisas assim. Mas é muito interessante pra quem é LGBT e viveu, assistiu TV, sei lá, nos últimos 40 anos. Porque a gente viveu coisas muito específicas. Tipo, esperar o beijo do Bruno Gagliasso em América. Esperar pra ver se a Aline Moraes e a outra se beijarem mulheres apaixonadas. Assistir o beijo do Félix. O casamento da Giovanna Antanella e da Tainá Miller, sabe? A gente queria ver essas coisas e a gente vivenciou essas histórias. E é interessante como a série casa as histórias da TV com pessoas que foram impactadas por aquilo. Porque por mais que a gente fale, ah, essa representação ainda não é a ideal. Ela é muito fundamental, porque ela chega na casa de todo mundo. E é o que as pessoas vão discutir. É o que as pessoas vão comentar. Então, tipo, eu lembro de quando o beijo do Félix aconteceu. Foi, tipo assim, final de Copa do Mundo para as gays. Eu lembro que eu tava na faculdade, então eu morava num prédio. Tinha muita gente jovem e as pessoas gritavam assim. Na época, amigo, eu tava trabalhando no Huffington Post. E a gente fez, durante dois dias seguidos, a matéria de capa era esperando o beijo do Félix. E, tipo, não rolou no dia, foi rolar só no dia seguinte. Total. E é bem interessante, por exemplo, como eles resgatam. A Glória Pérez vem falando sobre o beijo do Bruno Gaglias, que foi cortado. E eles falam muito claramente que foi uma censura interna. Porque o beijo foi gravado, o Bruno Gaglias esperava. E a própria Globo assume, que, tipo, nem tem mais essa fita que jogou fora. Então, eu acho que tem umas coisas que eu achei que ia ser mais chapa branca e não é. E aí, o último episódio fala um pouco sobre as pessoas trans. E como essa representação ainda é muito pequena. E aí, fala sobre a presença de atores trans nas novelas, essas coisas todas. E tem pessoas com falas muito interessantes. Por exemplo, uma coisa que me surpreendeu na série é que o Hugo Gloss tem falas muito interessantes. Porque ele questiona, tipo, essas reprises que estavam tendo, sabe? De, tipo, passar essa novela que o... O Ailton Graça interpretava um personagem LGBT e era meio problemático. É verdade, era uma drag queen, não era? Então, ele me colocava meio que como crossdresser. Mas eram essas coisas do Agnaldo Silva que são meio problemáticos. Sim. Enfim, é bem interessante porque tem pessoas interessantes trazendo perspectivas interessantes. E é uma série que é informativa. Porque você acaba conhecendo de muitas novelas que a gente não sabia. Mas é muito divertido. É meio tipo, pra se emocionar, você estourar. Você que é boiolinha, você olha, você estoura, você se emociona de novo. É bem fofo, tá? Boa. Essa é a minha dica. E aí, fechamos este bloco. Comentários referentes à última edição do programa, número 165, os melhores discos de 1971, em que nós recebemos o querido Alexandre Matias, ele que viveu os anos 70 ali, pra recomendar os nossos, os disquinhos dele. Comentário do nosso madrinho, Ravish Menter, ele falou assim, Escutando o programa agora, me impressiono como existe coisa boa em 1971. Olho, boca a olho. Mas agora, falando uma coisa pessoal. Quando criança, eu tinha pavor da música Construção. E isso me atrasou por anos escutar o disco na escola. Até hoje, me deixa desconfortável escutar com atenção a letra. Crianças traumatizadas por Chico. Meu Deus. Gente, ele não tá aqui mais, né? Ele saiu. Você me ia perguntar por quê? A gente ia ser pelo ritmo, aquela coisa... É meio violento. Não é suça, não. Não é suça, não. Eu fiquei rindo muito que o Cláudio falou, olho, boca a olho. Aí o olhinho... Ela me olhando... Aí eu fiquei, que dica no cara. Ai, meu Deus. Comentário aqui, ó, da Stangrish. Ela falou... Nada a ver com o tema, mas queria dizer que eu amo o podcast, porque vocês têm total clima de MTV Brasil. Preenchem a lacuna que a MTV deixou na minha vida. Aí eu respondi, deve ser porque o Nick é filho do Léo Madeira. Então, quem não sabe agora, ficou sabendo. Eu substituo a Penélope Nova, depois que ela morreu, né? Que, no caso, ela tá na Record. E ela não existe mais. Aí eu tô substituindo, gente. Logo vai sair o nosso podsex do Vamos Falar Sobre Música. Tá, lá, isso aí. Vai dar uma audiência boa, isso aí. Vai, o Cláudio vai contar como que ele tá com a garganta, assim, há tantos episódios. Como que o Renan faltou na semana passada, né, Renan? Perido de porra. Boa. Eu sou o arroba claberfac no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias pela manhã, pra você começar o seu dia matinal. Dia matinal. Que raiva. Eu sou o arroba almeidadora no Instagram, almeidadora underline no Twitter. É isso, moçada. Eu sou o underline Renan Guerra no Twitter e no Instagram. E é isso, não tem nada pra falar, Samana. Eu sou o arroba Nick Underline Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM em tudo. Segue a gente também na sua plataforma de streaming favorita. Essa mesmo que você tá ouvindo agora, compartilha a gente com seus amigos, com seus amigos roqueiros de rock clássico que querem discutir, brigar com a gente. Ai, não, por favor, não quero ser cancelada. Eu quero, eu quero brigar com a gente. Não, não quero cancelar, a gente, o programa tá precisando crescer. Não vamos cancelar agora, cara. Eu acabei de chegar, não posso ter um cancelamento. E se puder, apoie a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM Por apenas 5 reais por mês, você está aqui, ó, como ela, Beatruzes, ela que é a nossa musa, Lucas da Função, ele que é o nosso muso, Jefferson Kozeniesk, ele que é outro muso, o Fabrício Nery, ele que é o nosso reizinho. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau, meus clássicos. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.